Gente, esse estofado maravilhoso, com linhas retas, elegante, chique, e se eu te contar que ele é retrátil? E que praticamente ele vira uma cama? Você tem conforto e beleza num único modelo. Pra você que tá procurando, gente, um sofá que ele seja super confortável, que você pode deitar, esticar as pernas, assistir uma TV de uma maneira gostosa e confortável, você pode também receber visitas e ele pode servir de cama. E ao mesmo tempo você quer uma peça bonita, chique, clean, leve e elegante? Essa é a proposta pra você. Principalmente pra você que mora em alguma casa ou apartamento em que os ambientes são integrados, né? Então aqui a gente tem a sala de TV e logo ao lado ou atrás já tá integrado com a sala de jantar. É muito importante que seja um modelo leve, baixo, bonito, mas que também seja confortável. Ele é um modelo com braço fino, isso quer dizer que sobra mais assento pra você deitar, você consegue otimizar mais o espaço. Esse daqui tem 2,44 metros, mas a gente pode fazer em inúmeras medidas, maiores e menores, em outros tecidos e em outras cores também. Nesse ambiente a gente colocou um aparador baixo, que é o aparador de sofá, justamente nas costas do sofá pra dar um acabamento, pra dar um charme a mais. E gente, além do aparador, essa mesinha aqui, que ela é super, primeiro que ela é chique, né? Dourado com preto, que aí contrastou com o cinza do sofá, já amei. E ele é super funcional, ela encaixa aqui embaixo, você consegue apoiar pra tomar um café, enfim, ler um livro, até apoiar o notebook. Então além de ela ser uma peça decorativa, ela também é super funcional. Então aqui nós temos 3 peças, o aparador de sofá, a mesa de apoio e o próprio estofado, que elas são super funcionais e tenho certeza que elas vão fazer uma baita diferença no seu dia a dia. Tudo isso e muito mais é aqui na Castelo Móveis Decorações. Nos acompanhe na nossa fanpage no Facebook, no nosso Instagram. O nosso WhatsApp de vendas é o 992075219. Castelo Móveis Decorações, Avenida Presidente de Castelo Branco, número 1212.